Entre os dias 9 e 12 de dezembro, ou seja, desta próxima quinta até domingo, o bairro do Rio Vermelho vai ganhar uma programação especial para celebrar o nascimento de Jesus e de um jeito que tem tudo a ver com a alma deste que é o bairro mais boêmio de Salvador. É o Natal Cultural Rio Vermelho, que vai receber concertos de Natal. Um dos participantes do evento é o maestro regente do Coral Ecumênico da Bahia e também da Orquestra da Câmara de Salvador, Ângelo Rafael, nosso convidado aqui no ICA Bahia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Jéssico. Que legal. Prazer imenso também estar aqui com você. Pois é, um fim de ano, tudo a ver, não é? A gente entrar no clima de Natal. É uma programação que vai ser realizada no Largo da Mariquita. Você, no caso, vai estar à frente do Coral Ecumênico da Bahia ou também da Orquestra da Câmara de Salvador? Exatamente. Dos dois grupos. Dos dois, não é isso? Do Coral Ecumênico da Bahia e da Orquestra de Câmara de Salvador. Nesse programa natalino, uma ideia muito especial, né? A gente tentar sair dessa pandemia, desse momento de muito amor, de muita luz. É um momento de luz, né? A gente chega em dezembro, um momento muito luminoso. E com músicas natalinas pra gente sair desse momento que não acabou, obviamente, deixando claro isso. Mas sair com uma esperança, né? Pra essa virada de ano a gente já ter uma perspectiva melhor pra 2022 das artes. Que programação específica que tá prevista, Ângelo, tanto com o Coral quanto com a Orquestra de Câmara? Então, a gente começa com o Coral Ecumênico e a gente vai fazer algumas peças populares, né? Como Girassol, Encontros e Despedidas e depois a gente faz um repertório completamente natalino, né? Com Ave Maria, Cristo Nasceu, A Défica e Fidelis. Tem o famoso Happy Day, né? Com o solo. Oh, o Happy Day. Isso aí é um clássico, né? Dos anos 60, na verdade. É verdade. É uma música linda. E essa é a parte do coral, isso é Recumênico e Feliz. E a orquestra vem com um programa um pouco mais diferenciado, que é uma parte orquestral com melodias internacionais, com os grandes mestres da música de orquestra, como Mozart, a pequena serenata noturna, a área da quarta corda de Johann Sebastian Bachmann, é comumente chamada, né? Da quarta corda, mas é a área da suíte número 3. Tem o primeiro movimento da primavera de Vivaldi, né? Ah, isso é maravilhoso também, maravilhoso. Então a gente faz essas melodias internacionais, a pompa e circunstância do Elga, e depois a gente também entra nos temas natalinos, com Mad Day Christmas, Jolena, né? So This Is Christmas. É, que é um clássico também, a gente não foze dessa música. A gente vai ter o tenor Carlos Eduardo, Carlos Eduardo fazendo solo com peças velhíssimas, mas What a Wonderful Rose, né? Imortalizada pelo Armstrong. Você certamente acumula aí uma larga experiência na área, mas o que representa para você? Mais um Natal, um momento super atípico, não é? Esse que a gente ainda vive fora da nossa normalidade, daquele convívio que a gente tanto gosta, mas se esforçando para não deixar cair a peteca, não deixar cair o astral. Tem algum significado a mais? Conta para a gente um pouco dessa sua expectativa, da experiência que você certamente vai estar vivenciando agora também. Tem, sim. Primeiro, como se disse, eu tenho já um tempinho na área, são 34 anos fazendo isso, só na regência, sem contar a parte de cantor e de pianista antes disso. Então, a gente nunca se viu num momento tão complicado para as artes, né? De muita reclusão, onde aglomerar, que é o nosso sentido, a gente aglomera pessoas para compartilhar o nosso produto, o resultado da nossa pesquisa e dos nossos ensaios. E isso nos foi tolido por essa pandemia. Então, a primeira reunião virtual que a gente fez, quando eu vi meus colegas, né? Os outros maestros, o mestre Zeca Freitas, o mestre Fred Dantas, o mestre Sérgio Menotti, o mestre Paulo Primo. Quando a gente se viu ali na tela, já foi uma alegria imensa. Eu imagino. A gente sabia que a gente estava junto no mesmo projeto e que a gente vai compartilhar esses bairros, né? Que vamos passar por outros bairros também. Então, isso já foi uma gestão de ânimo. E a escolha do repertório e tudo. E ligar para os músicos. Eu mesmo tive esse cuidado. Eu falei, não, eu vou ligar para cada um. Tem muito tempo que eu não falo com eles. Então, eu nem pedi para a produção fazer. Eu falei, deixa que eu faço isso a primeira vez aqui. Chamei todo mundo. Então, foi tudo muito construído, saboreando cada etapa desse processo de pré-produção. Ângelo, você está falando sobre esse período de pré-produção. Como foi esse processo de reencontros a partir do momento em que houve tanto período de afastamento? E tanto orquestra quanto coral é uma atividade que é em conjunto. Como foi esse processo de ensaios em à distância para até chegar o momento em que esse grupo voltasse a estar reunido? No caso da orquestra, a gente não deu seguimento com os ensaios virtuais. Não deu porque a orquestra é um pouquinho mais complicado. E, ao mesmo tempo, também, a orquestra tem uma possibilidade mais rápida de se remontar do que o coro. A gente tem uma agilidade maior com a orquestra, porque os músculos são ativos. Diariamente, eles têm contato com os instrumentos. Os coralistas sempre têm uma profissão dupla. São poucos os coros profissionais que a gente tem. A orquestra, que eu tenho uma orquestra profissional. O coro já é um coro semiprofissional. Eles cantam em coral, mas eles têm outras atividades. São profissionais de outras áreas. Então, a orquestra não precisa ir manter os ensaios. A gente fazia alguns encontros, muitos sazonais, para a gente não perder o contato. Mas o coro eu mantive o ensaio regular, segunda e quarta, virtual. Foi uma experiência muito, posso dizer, desafiadora inicialmente. Nós fomos arremessados nesse mundo virtual, sem saber direito como é que a coisa ia funcionar. E fomos desenvolvendo, aprendendo. Um método muito empírico mesmo. Experimentando no que dava certo a gente mantinha. O que não dava, a gente pesquisava, estudava. Trocava ideia com quem sabia mais, para adaptar a nossa metodologia. E foi dando certo. Hoje, a gente continua com alguns ensaios virtuais. Porque não dá para juntar todo mundo. Ainda tem que ter o distanciamento, máscara. Então, tem um revezamento no ensaio presencial. Eu faço ensaio híbrido, então. Híbrido no sentido simultâneo. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo ensaio presencial, ele tem uma transmissão para os outros que estão em casa. Que foi a metodologia que a gente desenvolveu. Aí, depois tem uma troca. Alguns que estão em casa, vêm presencial. E outros que estão em presencial, vão para casa. E aí, a gente manteve. Não é a mesma coisa, com certeza. É, mas certamente vai ser significativo. E, olhe, parabéns desde já. Estamos aqui na torcida para que seja um belo espetáculo. A partir desta quinta-feira, uma vasta programação no bairro do Rio Vermelho. Vai ter programação infantil também. Feira de artesanato, a chamada Feira da Sé. E apresentações de orquestras, corais ecumênicos. Inclusive, com a participação desse nosso convidado, Ângelo Rafael, maestro regente do Coral Ecumênico da Bahia e da Orquestra de Câmara de Salvador. Ângelo, um prazer falar com você. Sucesso. A gente vai estar ali torcendo de cadeirinha para que corra tudo bem. Certamente vai correr. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. Bom dia e até uma próxima, então. Obrigado, Jefferson. Até uma próxima. Obrigado por abrir o espaço aqui para a gente compartilhar a informação. Maravilha. Agora, 8h42 na Tarde Fianna.